O meu nome é Lília Oliveira e sou embaixadora do ensino profissional. Eu fiz o curso técnico de turismo e formação turística na Escola Profissional e Desenvolvimento Rural de Grândula. Ser embaixadora do ensino profissional é uma responsabilidade, não é? É dar a conhecer a nossa experiência a todos os outros jovens. A minha experiência é extremamente positiva. Eu gostei da minha escola, gostei dos meus professores, gostei de tudo aquilo que me proporcionaram. Não posso dizer o contrário. Nós temos duas experiências de estádios profissionais. Logo, ajudam-nos a perceber realmente o que é que nós queremos. O meu dia a dia aqui no Monte é relativo. Quando temos clientes, tentamos fazer o acompanhamento deles, não é? Sempre estar com eles. E a parte interna, faço a parte toda do back office, recepção, tomo conta do Monte, sim. Na altura, queriam que eu tirasse contabilidade. Porque dizem que é sempre mais... é mais seguro. Eu não. Eu gosto de correr riscos e o ensino profissional provocou-me isso. Não sabia bem, às vezes, o que é que me ia acontecer, mas fui atrás. E a minha vida não teria a mesma graça se não fosse isto, é verdade. Eu, sobretudo, aconselho as pessoas a seguirem aquilo que gostam. Junto até nós, somos ensino profissional. 們 a gente sempre nos conhecia. We, se inscreva aqui noós. E aí E aí E aí E aí Obrigado.